Olá pessoal do YouTube, essa vez aqui eu vou fazer meio que uma um react aqui sobre o novo Sonic, porque o problema é que aquele Sonic lá dava pra competir com o filme do Mario, do Super Mario. Pra quem não sabe, esse filme não é um dos melhores filmes, nem um dos piores. Não é um bom filme, vamos falar assim, um filme meio ruim, vamos falar assim. É só pra não detonar o filme. É que o problema é o Bowser e o Goomba. Ficaram meio estranhos o Bowser e o Goomba. Porque são pessoas, né? E tipo, o Goomba é uma pessoa também, mas porém uma pessoa totalmente feia. É mal estranho. E o Mario e o Luigi mudaram pra caramba também, o Mario e o Luigi. Ah, teve muita mudança, se eu falar o vídeo vai ficar longo. Mas vamos fazer um react aqui sobre esse filme. Os caras corrigiram o visual do Sonic, porque tava muito feio. Não, não é feio. Eu tô querendo dizer assim que o visual nem se parece com o Ouriço em si. Mas vamos ver como ficou isso daqui. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Sou o Sonic. Uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. Ó, tá bom. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu. Certo. Nossa. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Certo, tá bom. Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. Quem tá aí? Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim. Bom dia, camarada do campo. Você tem cinco segundos pra me contar onde ele tá. Espera, não machuca ele. Mandou bem. Viaje de carro. Não pode ser verdade. Ai, meu Deus, para o carro agora. A maior bola de elástico do mundo. Vamos lá ver. Não estamos numa divertida viagem em família. É, tinha razão. Foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas. Vamos dar um tempo. E o que a gente faz agora? Vou te mostrar como se faz. Vamos embora daqui? Ai, meu Deus. Cara, eu fui um rabote. Isso aqui é fofo. Este carro tem seguro, né? Toma! Você vai morrer. Você só tem isso? Não, mas obrigado por perguntar. E lá vai o boom. Como que você não morreu? Eu não faço ideia. Ai, meu Deus, tô me delasco de ódio. Por que arriscaria sua vida por esse alienígena pouco? Ele é meu amigo. Vida boa. Este é o meu poder. Era proibido virar esquerda. E eu vou usar para proteger os meus amigos. Por essa você não esperava, né? Blá, 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 blá. Avisa se quiser ir para o segundo round com o azulzinho aqui. E aí, você é o tal melhor amigo do Tom de quem ele vive falando? Bom, eu não sei porquê. Ah, cachorro. Para! Ai, que nojo. Let's go! Tchê! Tchê! Mas o visual do Sonic mudou pra caramba, velho. Teve muita diferença. Eu gostei desse visual. O legal é que teve até cenas novas. Inclusive, cenas novas. Apareceu até aquele clássico Green Hill. Acho que fala assim, mano. Mas vai aparecer a fase clássica do Sonic, mano. Que bom, mano. Era o que eu estava esperando. Aquela clássica fase, velho. Tem que te ver aparecer, mano. Mas, bom. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui embaixo. Foi uma pequena análise. Mas o Dr. Negman continua diferente. O... Cabeça de ovo. Vamos falar assim? Cara. Às vezes eu tenho o costume de chamar de cabeça de ovo. Só posso falar mesmo. Mas, fui! Vou até dar um like nisso.